Oi, gente! Vamos aprender, então, mais uma postura do LPF. A postura de hoje é de joelhos. Ela ativa muito o nosso core. Lembrando que o nosso glúteo faz parte do nosso core. Então, eu vou precisar de muita ativação glútea nessa postura. A gente vai se posicionar de joelhos. Lembrando aquela regrinha básica, sempre a distância de um palmo entre os pés. Então, lá atrás, meus pés vão estar posicionados na distância de um palmo. Sempre alinhados, então, muito cuidado para não deixar o pé relaxar, ou fechar, deixar caído, ou perder a conexão. Preciso sempre estar com meus dedos conectados. Sempre apoiados no chão, meu calcanhar para cima. Essa ativação dos meus dedos, olha a diferença, gente! Estou aqui de ver, os meus dedos estão no chão. Mas, quando eu ativo, eu tenho uma intenção de empurrar o chão com os meus dedos. Olha o que acontece com a minha pélvica. Automaticamente, eu tenho uma ativação do meu glúteo. Eu estabilizo o meu core, minha pélvica fica neutra. Relaxei, ativei. Sem esforço, é só uma ativação. Então, vou precisar dessa ativação dos meus pés para manter minha pélvica neutra e poder praticar com segurança. Alinhamento sempre das pernas. Respeitando lá a distância de um palmo, meus joelhos alinhados com o meu quadril. Posicionei. Vou fazer as mudanças de braço, como em pé, deitado, que vocês já aprenderam. Postura de joelhos é praticamente a postura em pé, só que eu estou de joelhos. Mas, respeitando todas as curvaturas, todas as linhas da minha coluna. Mãos. Começo do lado do meu corpo, dedos querendo tocar o chão. Venho para a linha do quadril, peito e linha da cabeça. Lembra que na linha da cabeça, eu sempre vou respeitar que eu consiga manter a minha coluna alinhada. Então, a gente vai começar. Alinhou, distância de um palmo. Conectei meus pés lá no chão. Ativei meus dedos do pé. Faço aquele crescimento. Intenção de empurrar minha mão lá para o teto. Alongo minha cervical. Ajudo ela a crescer, esticar. Eu fico imaginando a minha coluna ganhando espaço entre as vértebras, alongando. Desço meus braços, como se os dedos quisessem tocar o chão. Desbloqueio a articulação de cotovela. Joelhos agora flexionados. E comece a trabalhar a respiração. Inspiro pelo nariz. Solto o ar pela boca. Mão na linha do quadril. Mão na linha do peito. E na linha da cabeça. Lembrando que eu inspiro pelo meu nariz. Solto pela boca. Sem tensão. Sem fazer força. Sem contração. No abdômen e na face. Faço a apneia. E aí sim, vou fazendo o vácuo lá de baixo. Sugando o meu abdômen. Certo? Sempre preservando a curvatura natural da nossa coluna. Prioridade, hein? Vamos praticar agora? Cara, então, gente. A K já se posicionou aqui. Distância de um palmo entre os pés. Os pés conectados. Aquela intenção de empurrar o chão com a pontinha dos pés. Mantendo a pelve neutra. A mão lá no topo da cabeça. Fazendo aquele crescimento. Como se quisesse empurrar a minha mão lá para o teto. Com a outra mão, eu deslizo na minha cervical. Ajudando nesse crescimento axial. Levo as mãos na linha do quadril. Como se os dedos quisessem apontar lá para o chão. Desbloqueio a articulação de cotovelo. E tenho aquela ativação do meu cotovelo. Como se eu quisesse fechar. Lembra? Para manter o tempo inteiro os braços ativos. Começa a trabalhar a respiração. Inspiro. Solta o ar pela boca. Inspira devagar pelo nariz. Solta o ar afastando o ombro da orelha. Inspira, abrindo bem as costelas. Solta o ar ativando os pés no chão. Faça uma apneia. E devagar, vem sugando o abdômen. Mantendo o ombro longe da orelha e ativando os braços. Volta. Inspirando pelo nariz. Solta o ar levando as mãos na linha do quadril. Inspira, abrindo bem as costelas. Solta o ar ativando os pés no chão. Inspira. Solta o ar ativando os cotovelos e mantendo o crescimento. Apneia. E devagar, vou sugando, sugando o abdômen. Abrindo bem as costelas. Mantendo a ativação dos braços. Volta. Inspirando pelo nariz. Solta o ar alongando a minha coluna. Solta o ar alongando a minha coluna. Inspira. Solta o ar ativando os pés no chão. Faça uma apneia. E devagar, vem sugando o abdômen. Mantendo a ativação de cotovelos dos pés e crescimento. Volta. Inspirando pelo nariz. Solta o ar levando os braços na linha do peito. Inspira. Solta o ar alongando a sua coluna. Inspira. Inspira. Devagar, abrindo bem as costelas. Solta o ar ativando os pés no chão e ativando o cotovelo. Apneia. E devagar, vou sugando o abdômen. Mantendo o crescimento e ativações. Volta. Inspirando pelo nariz. Solta o ar. Cresce. Alonga essa coluna. Inspira. Solta o ar ativando os pés e os cotovelo. Faça uma apneia. E devagar, vou sugando. Sugando. Mantendo o crescimento e ativações. Volta. Inspirando pelo nariz. Solta o ar levando os braços na linha da cabeça. Inspira. Percebendo o alinhamento da sua coluna. Solta o ar ativando os pés e cotovelo. Inspira. Solta o ar afastando o ombro da orelha. Apneia. Apneia. E devagar, vai sugando o abdômen. Abrindo as costelas. Mantendo o crescimento. Inspira. Solta o ar levando os braços de volta na linha do quadril. Inspira. Solta o ar alongando. Inspira devagar. Solta o ar. E relaxa. Caprichem nesses cinco minutos que a próxima aula a gente vai juntar tudo o que vocês já aprenderam. Espero vocês, hein? Vamos lá. Até buts. E agora? Até buts. E aí? E aí? Tchau, tchau.